Olá, crianças! Sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos fazer a página 24 até a página 26 do LIPE de Língua Portuguesa. Antes de começar na página 24, eu quero falar para vocês da página número 23. Ela tem a sessão Vamos Brincar, né? E o jogo de trilha. Nós realizaríamos esse jogo se estivéssemos na escola. Porém, né? Estamos num período de quarentena. Se vocês quiserem fazer essas atividades em casa, esse jogo com os familiares, é só vocês seguirem as instruções que tem aqui na folha 23 e fazer o jogo, tá certo? Brinque com a sua família sempre que possível. E não será possível nós realizermos nas aulas online ou videoaulas. Então, este exercício fica para vocês em casa se divertirem, tá certo? E agora, galerinha, a gente vai para a página número 24, tá? Aqui no sistema aparece, né? No meu, página 22, mas é página número 24 no nosso livro até a página 26. E é a sessão Imagine Só. Neste momento, agora, vocês vão usar a imaginação. Não haverá resposta certa ou errada. Então, vamos ver. Imagine que, assim como a Branca de Neve, você está no meio de uma floresta. Letra A. Que personagens você encontrou? Então, na floresta, se vocês estivessem, assim como a Branca de Neve, que personagens vocês encontrariam? É da imaginação de vocês, aqueles que vocês gostariam de encontrar. Pode ser de outras histórias, de outros contos também. Há muitos contos, né, que os personagens passam pela floresta. Então, vocês podem lembrar desses contos e colocar o que vocês quiserem, tá certo? Encontrar. Letra B. Que cheiros você sentiu? Quando estava caminhando na floresta, imagine que cheiro você sentiu. De uma torta sendo assada, de um bolo, o cheiro que a natureza produz, né, as folhagens. Tinha acabado de chover, talvez, e eu estava sentindo cheiro de terra molhada. Que cheiro vocês sentiam? Então, vocês pensem no cheiro que vocês sentiriam na floresta e registrem. Letra C. Que barulhos você ouviu na floresta? Que barulhos você ouviu, né? Canto de pássaros, barulho de folhagens, animais, né, passando, ou até personagens, né, conversando. E, por isso, vocês podem registrar os barulhos que você ouviu na floresta. E, letra D, como estava o clima na floresta, né? Era um dia quente, era um dia frio, era um dia úmido, né, nublado. Como estava o clima da floresta nesse dia que você percorreu os caminhos que a Branca de Neve também percorreu, tá certo? Então, deixem a imaginação voar, né? Pense, nada é impossível quando a gente pensa e imagina e registrem aqui. Olha que bela ilustração, né? Que retrata uma floresta. Então, imaginem-se em um conto de fadas, né? Em um conto popular, assim como o da Branca de Neve. Página agora, número 25. Continua algumas perguntas da floresta. O que aconteceu para que você fosse parar na floresta? Letra E. O que aconteceu que você foi parar na floresta? Você foi parar na floresta, desculpe, por engano, você estava perdido, você queria dar um passeio na floresta, né? O que fez você ir até a floresta, tá bom? Registrem aqui. E F. Quanto tempo você permaneceu na floresta? Você ficou por algumas horas, passou o dia todo, o período da manhã, o da tarde? O que vocês imaginam? O tempo que vocês ficaram na floresta. Na letra F. Agora, tem uma próxima sessão na página 25, que é tirar de letra. Olhem só. Conto. Falando sobre conto. O trecho que você leu do conto O Presente de Agradecimento termina da seguinte maneira. Branca de Neve teve que acordar. Quando a cabana dos anões surgiu. Ela se apressou. Mal podia esperar para rever os seus amigos. Desculpa. Branca de Neve teve que concordar e não acordar. Se confundiu aqui. Quando a cabana dos anões surgiu. Ela se apressou. Mal podia esperar para rever os seus amigos. Que tal continuar a história? Imagine o encontro de Branca de Neve e os sete anões. Para isso, considere questões a seguir. Então, o conto, o presente de agradecimento, ele se encerrou, ele terminou desta forma. Quando ela viu a casa dos anões, a cabana, e ela se apressou. Porque ela queria muito ver os amigos. E agora, que tal continuar escrevendo essa história? O que aconteceu depois? Quando ela chegou na cabana, ela viu os amigos, que são os anõezinhos. O que aconteceu? Então, aqui tem algumas perguntas para vocês responderem enquanto criam o acontecimento que veio logo depois. Primeiro pontinho, o botãozinho que está ali. Qual foi a reação dos sete anões ao ver a Branca de Neve e o Príncipe? Então, para começar, eles chegaram na casa. Qual foi a reação dos anões ao ver a Branca de Neve e o Príncipe? Ficaram felizes? Ficaram tristes? Preocupados? A casa estava desarrumada? O que aconteceu? Como eles se sentiram? Escrevam. A primeira parte é essa. Logo em seguida, o que eles fizeram? O que fizeram os anões, o Príncipe e a Branca de Neve lá na casa dos sete anões? Terceiro botãozinho. Os anões gostaram do presente que Branca de Neve levou até eles? Como eles se sentiram com o presente? Eles gostaram? Você vai escrever um pouquinho sobre isso. E por último, o último botãozinho. Como esse encontro terminou? Como terminou o encontro deles? Como foi? Teve uma festa? Eles comeram juntos? Eles conversaram? Dançaram? Então, fica a critério de vocês. Vocês podem também usar a imaginação e criar uma história para este conto, que fala do presente de agradecimento do Príncipe e da Branca de Neve aos anões. Página 26. Agora, é a hora de escrever tudo, o que você imaginou. No caderno, continue a história a partir do último parágrafo do trecho que você leu. Não é necessário copiar o texto todo. Escreva com letra legível e lembre-se de indicar a fala dos personagens. Então, aqui, pede para vocês usarem um caderno, ou pode ser uma folha, escrever, copiar o último parágrafo que teve. É quando a escrita começa com recuo. No momento que você vê que o parágrafo começou a ser escrito, vai ter uns dois, um dedinho de distância das outras palavras que vêm logo embaixo. Você vai copiar este parágrafo e continuar a história que você imaginou. Agora, é o momento de criação. Vocês vão escrever tudo aquilo que vocês imaginaram. Vocês vão pensar em como escrever as palavras, tá? Pensem com calma, devagar. Se houver dúvidas nas palavras, falem elas pausadamente, né? Para vocês escutarem as sílabas e conseguirem colocar. Depois, vocês podem pedir também a ajuda de um adulto. Ou depois, escrever ou no período que estiverem escrevendo, para que eles ajudem vocês a organizar. Organizarem, tá? Esse texto. Mas é só você imaginar na sua cabeça a continuação da história e ir escrevendo ela, tá certo? Eu confio em vocês e eu sei que vocês conseguem fazer isso. Número 3. Releia o texto que você escreveu. Verificando se cumpriu com todos os requisitos a seguir. Se for o caso, reescreva-o, fazendo as correções necessárias. Mostre seu texto a um colega e escute o que ele tem a dizer. Não será possível, infelizmente, nós mostrarmos aos colegas. As observações podem melhorar seu texto. Então, aqui é aquele quadrinho que nós conhecemos, que quando nós criamos algum texto, ele nos lembra de pontos importantes que o nosso texto deve ter. E vamos ver quais são os pontos importantes que deve ter este texto. Se não tiver, depois de escrito, não tiver completo, né? Como o quadrinho aqui pede, com sete dicas, você pode voltar até o texto e corrigir, tá? Então, vamos ver o que ele pede para fazer. Primeiro. Eu dei continuidade ao texto contando como os anões reagiram ao ver a Branca de Neve? Então, no seu texto tem que ter como os anões reagiram ao ver a Branca de Neve, né? Aquele primeiro ponto que eu mostrei para vocês imaginarem escrever. Segundo. Disse se os anões gostaram do presente? Eu contei essa parte, eu falei se os anões gostaram do presente? Tem que ter esta parte. Terceiro. Minha letra ficou legível? A minha letra ficou legal? Outras pessoas conseguem ler o meu texto? Quarto. Utilizei letra maiúsculas em nomes próprios? Então, quando eu escrevi Branca de Neve, né? Ou Príncipe, não falo o nome do Príncipe, mas só a palavra Príncipe já deve ser com letra maiúscula, porque ele é o personagem, tá bom? Então, desse conto, os anõezinhos, eles têm nomes, se de repente vocês quiserem colocar o nome deles, né? Para falar de algum deles, também com letra maiúscula. Quinto. Utilizei a letra maiúscula no início de frases? Quando eu iniciei uma frase, depois do ponto final, a primeira letra da outra palavra foi com letra maiúscula. Também é uma regra que devemos usar. Sexto. Utilizei sinais de pontuação? Quando eu fiz uma pergunta, eu coloquei o ponto de interrogação? Ou quando eu coloquei uma frase que é uma surpresa, né? O modo que se fala? Eu coloquei o ponto de exclamação? Coloquei ponto final? E por último. Utilizei o travessão e as aspas para indicar a fala dos personagens? Então, se na minha história, não só eu conto, mas os personagens também falam, eu coloquei as aspas ou travessão para indicar a fala deles? Por exemplo, os anões ficaram surpresos, né? Ao ver a branca de neve e o príncipe. Disseram, Branca de neve, você por aqui? Né? Então, são os anões falando, então tem que ter aspas ou travessão indicando a fala deles. Depois de verificar se você seguiu os itens da lista, escreva a sua versão final do seu texto em uma folha avulsa. Não precisa, tá, crianças? Não precisa copiar de novo o texto. Façam na folha, façam as correções necessárias e não precisa copiar novamente. E se nós estivéssemos na sala, nós íamos expor, né? O conto que vocês escreveram, tá bom? Mas, por enquanto, vocês utilizam este exercício como um treino de escrita, como um treino de leitura, para pôr em prática o uso da letra maiúscula, o uso da pontuação. Se eu estou respeitando os fatos que aconteceram no texto, eu escrevi todos aqueles fatos que pediram para eu escrever. Então, ele é um treino. Esse exercício ajuda vocês a desenvolverem a escrita e a leitura. Então, façam com muito capricho, tá certo? E eu fico feliz e sei que vocês são capazes de realizar atividade, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje. Não tem resposta certa ou errada. Vai de acordo com a imaginação de vocês. Vocês só precisam ter atenção na escrita, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo da Pro e tchau, tchau! Um grande beijo da Pro e tchau, tchau!